O troller da escadajadeira FF30 Plus Aqui está o troller É o que corre na mesa Se você não observar Vamos perceber que tem um lado aqui Que é um lado liso Então esse lado aqui tem a articulação E ele sempre vai virado O lado de fora da máquina Para fazer a regulagem aqui Então, centro lado aqui tem a articulação para fora E o lado da mesa para baixo Para fazer o seguinte Beleza